A Prefeitura de Uberlândia implantou câmaras de segurança com inteligência artificial em diversos pontos da cidade. Deu tão certo que agora instalou também na área rural, estradas de sinais e distritos mais 84 câmaras ultramodernas. Que lê em placas e veículos e identificam ações suspeitas com o monitoramento da polícia. É mais segurança para famílias no campo, nos distritos e na cidade. Para toda a nossa gente, Prefeitura de Uberlândia. Prefeitura de Uberlândia.